Salve galera do YouTube, me chamo Igor, aqui é mais um vídeo do canal Além da Trip, começando esse vídeo aqui, apresentando um local que eu acampei esse final de semana, aqui é Morretes, Serra do Mar Paranaense, e o local se chama Recanto Renascer, tem um visual esplêndido para o Pico Marumbi, para o Parque Estadual do Marumbi, com todos os seus cumes, e também um visual lindo para um rio que passa aqui bem na frente da área de camping, e eu vou estar apresentando esse local aqui para vocês, mas acampei esse final de semana aqui com dois amigos meus, o Caio e o Yuri, foi muito proveitoso, o plano principal era acampar e sair bem cedo para fazer um ataque no Olimpo, que é o cume mais alto, tirando o Leão e o Ângelo do Complexo do Marumbi, mas a previsão não estava das melhores, e a gente ficou com preguiça e ficou dormindo até mais tarde, mas foi muito aproveitoso, espero que gostem, vamos lá para mais um vídeo, tamo junto! Salve galera, apresentando mais um rolê aí hoje para vocês, nesse momento estamos aqui no meio da Estrada da Graciosa, esperando o brother Caio chegar, estamos aqui na parte do Parque Mãe Catira, TR, KM 410, a Estrada da Graciosa é uma estrada histórica que liga o litoral paranaense a Curitiba, uma estrada muito bonita, uma das estradas mais bonitas do mundo, e esperando o nosso brother chegar aqui, e hoje o rolê vai ser louco, vamos acampar no Recanto Renascer, que é um camping que logo logo eu vou mostrar para vocês, na beira do rio, com visão para o Marumbi, visual lindo, bora lá! E aí a sua defesa, essa demora aí cara? Difícil emprestar as coisas para os outros. Ah, entendi, mas chegou aí! Tá foda, tava lá! E aí, galera, chegamos aqui no Camping Renascer, olha a nossa areazinha de camping aqui, humilde, nossa areazinha humilde aqui hoje. Mesinha churrasqueira ali, que vai rolar um churrasco daqui a pouco, ver o melhor lugarzinho para a barraca agora, agora os vizinhos aí também. E aí fazer as churrasqueiras que iriam trabalhar hoje, hein? Ainda bem que eu não trouxe cadeiras, banquinha aí, viu? E meu, chuveiro quente, wi-fi, 30 reais por pessoa, sem bancada. Eu já vi vários viajantes postando aqui, tava louco para vir, um lugarzinho foda, vamos armar a barraca. E aí E aí Só não posso cair do barranco aqui hoje, mas olha o visualzinho. Tem um pouco de comida, tem um pouco de comida aqui. E aí, ó, tomar aquele cantãozinho depois de churrasco, daquele jeitão. Olha a fome assim. Coisa linda, hein? Dá ali, mano, caiu. Ih, tamo junto. E uns companheiros aqui, ó. Um aqui. Guardiões. Outro aqui, ó. Oi. Tudo bem? Ei. É, piazada. Fazer o Monte Olimpo aí era a missão de hoje, hein? Eu não sei se ficou pra história. E aí, ó. E aí, ó. Amém. Amém. Um churrasquinho. Uma fila aqui olha. Bem filinha ali cachorrinha velho. Dá uma limpezada. Ih. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.